Oi gente, estou aqui com a Xerrida, oi para o pessoal Xerrida, oi! Mais um vídeo de comprinhas, comprinhas de junho, então vamos lá! Esse mês eu comprei luminárias aqui para sala, vou mostrar, comprei a máquina de lavar louça, gente, eu não vivo sem ela, adorei, adorei, precisa de uma máquina de lavar louça, eu comprei, vou mostrar para vocês, eu queria comprar junto, eu queria comprar o Funko da Anne e do Gilbert, só que não existe, eu fui fazer a busca no Google e apareceu artesanato fazendo Funko de biscuit, mas é bem bonitinho e é meio carinho, então sei lá, sabe? É que eu fiquei tão encantada com a série, que eu queria ter uma Anne para mim, mas não tinha para comprar e eu comprei o artesanato, comprei em abril, só chegou agora, gente, leva 40 dias para ficar pronto, mais um tempo para vir, então sei lá se compensa, depois que você, quando você termina de ver uma série, você se empolga, você quer a coisa na hora, né? Depois de dois meses quase, você já tem outra série, você tem outra vibe, então não sei não, mas fica como lembrança, é bem bonitinho. Comprinhas de junho, início de junho, as lâmpadas para o lustre, e as soqueiras, as leitezinhas e as caixinhas para embutir, a fluorescente bem completa, 11, acho que vai ser muito, vamos ver, a gente vai medir, se for muito a gente botar 8. Pronto, é isso. Muitas lâmpadas. campainha, uma campainha, muito bom, muito bom, vamos ver se o cara vem instalar. Eu vou mostrar para vocês como ficou a sala com as lâmpadas acesas, muito bom, a gente estava usando essa, só essa, e clareava, né? Clareava um pouco, aí, aqui, nós colocamos, essa aqui, ó gente, olha que legal, ó, você regula, regula como se fosse no cinema, olha que lindo, e assim, e agora, aquela. Ficou legal, ó, esse lustre aqui, ó, eu comprei, é, para comemorar o 25 ano de casado, foi em 2019, e ele ficou, guarda, e o lustre ficou guardado até agora, para colocar na casa nova. E aí, dá uma pressão fazendo calor. Música Música que ele que perdesse no meu amor eu não quero o que vai a minha vida você tá pronto e eu não quero Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha isso Vamos ver se eu vou gostar Mas eu tô achando que é muito pequeno Muito pequeno Olha, tão bonito Três fungos aqui dentro Esse aí não Olha isso Três fungos Oh meu Deus Que bonitinha Poxa, eu queria Que ela tivesse colocado Uma maçã na mão dele Não botou Olha isso Gente Bonitinha Comprinhas de abril Que chegaram agora Ai meu Deus Olha isso Que coisa mais linda pra enfeitar Ai, adorei Eu queria uma maçã na mão dele Mas era outra moça que fazia com maçã E eu gostei mais dessa Anne aqui Fiquei a Anne Jovem Depois a Anne mais madura Que lindo Agora tem o Funko da Anne Ferri Eu tenho o Funko da Anne Ferri, sabia? Olha o estranho no linho ali É do tamanho de um Funko Gente Só é pequeno porque não veio com a caixa Mas tá ótimo Gostei Gostei bastante Aprovado Vamos sair do estranho no linho Que lindinhos, olha O vídeo de comprinha de junho era esse Se gostaram faz o que? Deixa o like Deixa o like Tem que colocar o nome no canal Corre e se inscreva Acabou de vindo festa Acabou de vindo festa Tá toda festa Né? Me dá beijo pro pessoal Amada Beijo pro pessoal Me dá beijo Beijo pro pessoal Beijo Beijo pessoal Beijo